Aconteceu alguma coisa no meu nome da história aí, que um adesivo foi raspado e eu nem sabia, velho. Eu descobri algo que me chocou muito. As minhas duas skins favoritas do CSGO têm adesivos raspados. Calma, 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 calma. Não é clickbait. Não tô falando da minha Akavurkan com quatro titans. Essa daqui é a minha skin favorita do CSGO. Foi o meu alvo mais difícil de alcançar na minha coleção de skins. Ela não tem nada de adesivos raspados, mas eu vou mostrar pra vocês duas skins que são, tipo assim, a minha favorita e a minha segunda favorita do game. Que tiveram adesivos raspados. Alguém, em algum momento, fez alguma grande cagada. Porque você pode vir aqui no seu inventário do CSGO e clicar em raspar adesivo. Pra inspecionar a skin, talvez, um pouco maior, tá ligado? Tem gente que gosta de fazer isso, de clicar simplesmente aqui, ó, em raspar adesivo pra tirar uma print. Eu morro de medo dessa tela, né? Morro de medo. E eu descobri que entre as Akavurkan com quatro titans que foram criadas ao longo da história, existe uma que o cara raspou um titan, provavelmente sem querer. Depois eu vou falar de uma outra skin que também é uma skin do sonho, se eu gostaria de ter pro meu inventário. Que eu descobri agora que o adesivo foi raspado, então eu não sei mais se eu quero ter pro meu inventário ou não. Já que é uma skin única no mundo. Mas vamos começar falando da minha vulca, né? Que essa vulca em quatro titans, ela existe 16 vezes no mundo. Algumas em stat track, algumas não em stat track. A gente tem que levar em conta que uma, duas, três, quatro foram banidas. Então, na realidade, só temos 12 vulcas quatro titans disponíveis pra troca. Sendo que dessas 12, apenas 5 são stat track factor new. Quando estamos falando de adesivos colados, a skin perfeita, né? É o float mais baixo, com o contador de kills, resultado, ela custa um pouco mais do que uma outra sem contador de kills ou com o float mais alto, tipo minimal. Mas eu descobri que uma AK Vulcan não stat track, apesar de parecer perfeita, tem um desses adesivos aqui um pouquinho raspado. Eu descobri porque eu tava olhando lá na database de skins, cheguei no inventário desse colecionador aqui, o Hércules, vocês podem ver que a print em destaque dele é exatamente uma Vulcan com quatro titans. Quando a gente olha o skin dele aqui, aparentemente não tem nada de errado. Mas, quando a gente abre o inventário aqui do Hércules, a gente já se depara de cara com uma headline com a Try By Powers. Essa daqui tá tudo certo com os adesivos, a gente pode ver ali a condição dos adesivos. Estão todos em 100%, mas a Vulcan que ele pegou pro inventário dele, essa daqui, se a gente checar adesivo por adesivo, ó, esse tá 100%, esse tá 100%, esse tá 100%, mas esse tá 86%. 14% seria equivalente a uma raspada. Tá precisando de uma faca melhor no seu inventário? Confira o Knifex, um site com diversos modos de jogo como Crash, Upgrade, caixas, que eu testei e aprovei, começando no Crashzinho com um upgrade de duas vezes e outro de 1.5x. Coloquei mais skinzinhas no Upgrader pra conseguir skins ainda melhores. Abri uma caixinha de M4OS e consegui um profit bacana e depois voltei pro upgrade de novo e olha só, deu bom. A retirada das skins é instantânea, você só precisa clicar aqui em Withdrawal a sua skin, você vai vir no seu perfil e você clica novamente em Withdrawal pra receber o item depois de colocar o seu trade link aqui. E usando um dos códigos da descrição, o site oferece pra vocês um sistema de bônus, só que corre porque esses códigos são limitados e você pode ganhar até 500% de bônus pra depositar aqui no site. Tem mais um código também de uns limitados que você só precisa vir aqui na sua carteira e colar e você vai ganhar 0.10 dólares pra poder começar aqui no site. Vindo aqui em Gifts, o site ainda oferece diversas caixas que você pode abrir de graça de acordo com o seu level aqui. E eu abri uma caixinha aqui com uma das 9 chaves que eu tinha ganhado por jogar no site. Consegui ganhar uma skinzinha e daqui uma hora eu vou poder abrir de novo. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, que boa! E nessa posição aqui, né, que é a posição número 1, foi raspado uma vez aqui o Titan, mano. Exatamente esse Titan aqui. É perceptível? Sinceramente, pelo menos aqui na página de inspect, eu não tô conseguindo notar que o adesivo foi raspado. Dentro do CSGO, sinceramente, eu também continuo não percebendo nada. Não parece que foi raspado, mas tá raspado. Sabe que uma vez ele foi raspado sim. E não foi o próprio Hércules. Eu acho que ele não raspou, mano. Ele comprou já com o adesivo raspado, porque eu já vi essa K sendo vendida antes lá no mercado da China, o Buff 63, por um preço barato, entre aspas. Nada baratinho, baratinho, porque a gente tá falando de uma skin de 400 a 500 mil reais. Se ela fosse Stash Trek, esse preço poderia subir pra 700 a 800 mil reais. Diferença brutal de Stash Trek pra não Stash Trek. Por se tratar de uma Vulgin que uma vez levou uma raspadinha no Titan, ela é vendida pelo menos 10% abaixo do preço, mano. Então, digamos que essa simples raspadinha que alguém deu alguma vez, fez com que hoje essa skin aqui desvalorizasse pelo menos no mínimo dos mil 50 mil reais, mano. Que erro brutal. Bom, e o que faz um colecionador como o Hércules querer comprar uma skin que o adesivo tá raspado? Mesmo que pouco, mesmo que superficialmente, está raspado. Bom, primeiro ele pode ter pensado em dar uma economizada pra sobrar um pouco de grana. E pra ele montar aqui o kit dos sonhos dele, que é a K Vulcan com essa linda Headline com 4 E-Buy Powers. Eu acho que esse daqui é um inventário muito legal, tá? Quando tem as duas AKs que, na minha opinião, são as que o adesivo mais combina, assim, com a skin, né? Falando de E-Buy Power e Titan, não tô falando de outros adesivos. Mas pra mim, o E-Buy Power, a skin perfeita realmente na AK47 é a skin Headline. Enquanto que o Titan, pra mim, a skin perfeita é a Vulcan. Ou então, a AK661, que nos traz agora pra segunda skin que eu vou mostrar pra vocês. Aconteceu alguma coisa ao longo da história aí, que um adesivo foi raspado e eu nem sabia, velho. Tô falando dessa única no mundo aqui. A 661 Fogo e Gelo. Por que Fogo e Gelo? Bom, é óbvio, né? O Titan seria o Ice. O E-Buy Power seria o Fire. E aí, a gente tem uma combinação irada. Eu acho que essa daqui é a minha segunda ou terceira AK favorita do game. Provavelmente a primeira é a própria Vulcan. Eu acho essa skin fantástica demais com quatro Titans. A minha segunda skin de AK favorita, com certeza, tem que ser essa AK661. Simplesmente pela sua raridade. Só existem duas no mundo que tem um E-Buy Power nessa posição e um Titan nessa daqui. Só que a outra tem também, além desses dois adesivos, mais dois aqui, né? Que são os Titans. Então, ela tem três Titans e um E-Buy Power. Mas essa daqui eu não acho tão bonita quanto a outra. Então, eu acho que essa daqui é a minha terceira skin de AK favorita. A 661 com quatro Titans. Tá bom, ela é mais cara do que a minha Vulcan, dependendo aí se for Factor Neo e tal, né? Mas eu acho que, em game, é um pouco chato até os adesivos tamparem ali o azul da AK. Enquanto que, desse jeito, a gente tem todo o azul, a gente tem o E-Buy Power na madeira, dando um brilho a mais ali. E a gente tem o Titan escondendo a cicatriz da 661. Então, é um craft genial. Mas, acreditem ou não, um desses adesivos aqui foi raspado e tá até um pouco mais perceptível. E a gente olhar bem ali, cara, dá pra perceber uma raspadinha no Titan. E, assim, eu conheço o dono dessa skin, já conversei com ele, é um colecionador chinês muito rico. Ele, inclusive, tem uma AK-661 com quatro Titans também, que é essa daqui, ó, Field Tested. Eu tava interessado nessa skin, por isso que eu fui conversar com ele. Mas, a gente procura aqui, pode vasculhar o inventário dele. Não acha a AK-661 com um E-Buy Power e um Titan. Isso porque, por algum motivo, não sei se por vergonha ou se pra deixar a skin secreta, ele guardou a skin aqui, ó, nessa Storage Unit. Ele tem dois itens aqui, eu não tenho certeza qual que é o segundo item, mas eu tenho certeza de que um dos itens é exatamente essa AK-661 Fire Ice. E ele guardou ali por um motivo simples, ele não quer vender. Essa aqui é uma skin que ele não quer vender, e eu até entendo porquê. Bom, a pessoa que fosse tentar comprar essa AK dele, não iria querer pagar o preço que ele quer, simplesmente porque um dos adesivos está raspado. Então, aquela lei lá que eu falei, que perde pelo menos 10% do preço, seria válido aqui também. E, aparentemente, ele não quer perder dinheiro com essa AK, porque é a AK favorita dele, mano. Inclusive, ele até guarda lá, eu já conversei com amigos desse colecionador, que me falaram que essa skin ele não vai vender nunca. Ele vai deixar lá mofando no inventário dele, ele nem usa, ele só deixa lá quieta. Apesar da gente não conseguir ver lá no inventário dele, aqui na data base a gente pode ver, ó. Vai By Power, ele está 0%, tá, que seria 0% raspado. E o Titan está 23% raspado. Isso aqui não foi uma raspadinha, foram duas raspadinhas. Mano, eu não sei quem que fez essa cagada. Eu não sei se foi ele, já que ele tem essa skin há 400 dias, ou se foi outra pessoa. Na verdade, ele já tem essa skin há 800 dias, vendeu, comprou de volta depois. Quem será que fez essa cagada, mano? Para a gente entender aí quanto que vale essa skin, aí vai um pouco mais de pesquisa e tal, um pouco mais de achismo aqui, tá? Porque se a gente for pegar a minha AK-661, que tem aí um Titan no mesmo lugar, né? E um float praticamente igual, porque também é field tested. Só que a diferença é que eu tenho um Dignitas ali na madeira, né? Em vez do I By Power. I By Power é um adesivo quatro vezes mais caro do que o Dignitas. Levando em conta que essa minha AK hoje está valendo cerca de R$290 a R$300 mil, eu acho que a dele, por ter um I By Power, valeria pelo menos R$450, R$500 mil. Mas o fato do Titan estar raspado é que complica aí um pouco. Então talvez 10% menos do valor que eu falei. Só que o cara não quer vender de qualquer jeito, então a gente não vai saber o preço. Pois bem, eu queria comprar essa skin para minha coleção, agora eu não quero mais. Simplesmente porque o Titan está raspado. Pô, F total, cara. F total, mano. Eu, como colecionador, acho que não compraria uma skin onde um dos adesivos está raspado. Por sorte, a minha VUCA está tudo certa, a minha BBL está tudo certo. E aparentemente, algum Pro Player vai usar as minhas skins aí no Major. Estou decidindo ainda para quem que eu vou enviar, mas estou a fim de enviar essa 661 e também a minha VUCA novamente para o Major. Para quem que vocês acham que eu devo mandar qual Pro Player brasileiro ou gringo? Deixem aí embaixo nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, não esquece de esmagar o like. Tamo junto, galera. Falou!